Daniel Ratano O e-mail de recuperação da conta no Tibia não vai pro seu e-mail e só pode ser reenviado em dois dias Palhaços, bando de oportunistas, só dão a chave se você pagar Salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Júlio Cateroide e no vídeo de hoje a gente vai ver pra que serve o site Reclame Aqui Os cara tá batendo pique no Reclame Aqui Antes da gente dar continuidade, queria agradecer ao Lucas que mandou pra mim essa proeza no Instagram, valeu Lucão O que que tá acontecendo? É a pergunta que eu fiz também A gente sabe que o site Reclame Aqui é pra você reclamar da prestação de serviço de alguém ou da contratação do serviço Quando alguma parte se sente lesada, o pessoal vai no Reclame Aqui, o Reclame Aqui por sua vez, deixa toda essa informação pública E a empresa, o contratante ou seja lá quem for, não quer exposição de nada disso e acaba resolvendo ou tentando resolver seus problemas E até que a gente encontrou alguns tibianos fazendo algumas reclamações até que certa dentro do site Certa A gente sabe muito bem que problemas com bug, você quer saber o que tá acontecendo com o seu personagem, quer recuperar sua conta Tudo isso é no suporte da CIP, certo? A gente aqui tá peludo de saber que não precisa ficar falando isso Precisa? Precisa Porque eu... Porque eu que... Tem uma galera cabulosa aqui, cara Pra você entender, acompanhe comigo Bom dia, não sei se realmente esse é o local apropriado para esse tipo de reclamação Mas vamos ver no que vai dar Me chamo Wagner Devido a alguns problemas de saúde, não posso fazer esforço físico E passo muito tempo ocioso Foi quando resolvi voltar a jogar Tibia Boa escolha, Wagner Da hora Tibia é um jogo online onde existem duas opções de se jogar Uma free account e outra premium account Premium account custa 33 reais Porra, saudade do 33 reais, hein? Tibia é um dos melhores jogos mundiais que existe E devido ao seu grande sucesso, existir pessoas que se aproveitam do jogo para ganhar dinheiro Existem Uma das principais regras do jogo deixa claro que é proibido usar bot no Tibia Sobre pena de ter sua conta deletada Ó, isso aí, ó O Vagnão tá inteirado, sabe como que funcionam as regras do Tibia Até aqui tudo bem O que é bot? Bot é um software que lhe permite que seu personagem seja controlado pelo seu com... Edito... Ah, mano Computador Eu acho que o reclame aqui, entendeu? Puta é palavrão A gente não vai... Olha lá, computa E tem o dor aqui no final Permitindo que seu personagem tenha várias vantagens sobre os demais jogadores Esse software lhe permite até montar um cassino de apostas dentro do Tibia, tá? O Vagnão, tá difícil aqui, viu? Montar Vamos colocar os bagulhos certos Bem, vamos ao objetivo dessa reclamação Isso Denunciei este 2 de agosto de 2016 Ah, ele reportou o Truta por uso de bote O Lord Fênix E tá pendente Este usa bote e um cassino de apostas E como vê, até o momento nada foi feito para deter esse bote Que anda lesando vários jogadores Que se iludem com a falsa promessa de ganhar dinheiro fácil em apostas Tá Bem, os dias foram passando e nada desse ser deletado Foi aí que tive a curiosidade de saber como aquilo funcionava Então fiz uma simples aposta e gostei Quando acordei, vi que já estava viciado em jogar no cassino do bote E perdi 5.400 Tibia Coins Parabéns, Vagnão Parabéns, Vagnão Cada 250 Tibia Coins custa 33 reais Sei que tenho minha parcela de culpa Mas a empresa falhou na fiscalização E permitiu essa situação Bem, o que eu quero é simples Quero tudo que eu perdi de volta na minha conta Claro, por que não, Vagnão? Quer um cafezinho também? Meu cu de cinzeiro? E que esse bote Lord Fênix Seja de uma vez por todas excluído do jogo Para que não possa mais fazer nenhuma vítima Vai que mais alguém goste, né? O nome do meu personagem no jogo é Wagner Pereira Trajano E o mundo que joga é Calmera Obrigado pela atenção De nada Vai resolver sim, Vagnão Ótimo lugar para reclamar isso daqui Reclame aqui Tibia Lixo Peguei, paguei no próprio site oficial Não comprou nem por fora Foi direto no site Tentei por dois dias entrar no site oficial do tibia.com E não consegui Simplesmente quando fui logar meu char Algumas horas depois estavam todos hackeados Entraram na conta e tiraram tudo Compraram tibia coin com o meu dinheiro E mandaram para outra conta O jogo que você paga para jogar E só toma prejuízo A maior perca de tempo que já existiu na face da terra Tibia Lixo Cipsoft escrota Quero ver quando perder todos os seus players O que vão fazer seus merda Reclamação recente 2021 às 5h50 da manhã Que isso de Araraquara, velho Isso acontece no jogo? Acontece É culpa da empresa? A gente sabe que não Desde que a empresa não vaze os seus dados Não é culpa da empresa Agora a empresa oferece para você ferramentas gratuitas Para que você mantenha a sua conta segura Como por exemplo Autenticador ARK Pois existe a sua account name O seu password E por terceiro o token Que fica trocando a cada 30 segundos Ou seja, uma vez que você usa aquele token Ele se invalida Se uma outra pessoa bater account name e password Ela pode até passar da primeira fase Mas ela não chega a entrar no jogo Mas aí a próxima janela já é pedindo o token E não tem como ela colocar o token Porque o token está no seu celular A não ser que você passe também, né? Porra, Zé Eu já até fiz um vídeo explicando Como manter a segurança da sua conta Vou deixar no borogodó aqui, ó Aqui, ó Mas resumindo Crie um e-mail para cada coisa que você vai jogar Vai jogar global? Crie o e-mail do seu global Vai se aventurar em OT? Crie um e-mail só para aquele OT Minha RK do jogo tíbia não chegou E comprei pelo Boa Compra Putz, 2020 Boa Compra? Nem existe Boa Compra mais, velho Virou da UOL o bagulho Conforme as imagens Esta aí Dez De os meus quatro deste ano Que espero Minha RK até agora nada E já entrei em contato com ambas as empresas Nada de resposta Não sei exatamente o que aconteceu aqui Mas deixo outra dica para você Vai comprar RK? Confirma o seu endereço no site A carta que a CIP envia Demora mesmo para chegar Mas antes, confirma certinho Todos os dados corretos na sua conta Porque um detalhe pode ser que esta carta Vai parar em outro lugar Para corrigir os seus dados na conta Leva tempo para atualizar E mais tempo ainda para chegar a RK Faça isso antes de pedir Cheque todos os dados Tibia Coins e Itens Perdidos Ah não No dia 7 do 8 de 2020 Tive minha conta no Tibia Hackeada Na qual foram transferidos 200 Tibia Coins Para um personagem com o nome Night Tryhard E ainda levou minha Gold Armor IP e MMS Fico consternado com tal ação E vulnerabilidade do sistema da Cipsoft Solicito que seja investigado Para quais contas esses Tibia Coins Foram transferidos E a devolução do meu prejuízo Porque um jogo no qual tem o mercado ativo O mínimo que deve ser é a segurança Cara, a CIP não vai fazer isso É responsa sua a segurança da sua conta Aquilo que eu disse A CIP te fornece Ou até mesmo outras empresas Te fornecem ferramentas Para a segurança da sua conta Para mim não foi vulnerabilidade Do site da CIP Ou do sistema da CIP Foi culpa sua Só que você não consegue ver o que você fez O uso indevido do site da Casas Bahia O que que a Casas Bahia tem a ver Com a CIP Soft O que? Usou uma propaganda da Casas Bahia Para obter o número do cartão de crédito E efetuar uma compra de jogos online Como assim? Desinformação total Deve ser uma pessoa que teve seu cartão de crédito clonado A pessoa que clonou comprou Obviamente tibia coins no site da CIP Toma cuidado você também, viu? Se fica adquirindo tibia coins tortos aí A CIP retira esses tibia coins da sua conta E bloqueia a sua conta Congela a sua conta Vai fazer você pagar pelos tibia coins de verdade Sempre que for comprar Opte por comprar em lugar de confiança Por exemplo, o Daniel Ratano Já que é parceiro do canal Tenho tranquilidade de falar Ele é oficial reseller O que que é isso? É revendedor oficial Então a CIP sabe que ele revende E o que ele revende veio da CIP É limpo, é tranquilo E ainda usando o cupom Cateroide Você tem desconto Só vai, cara Aí essa pessoa acha que em uma propaganda Provavelmente ela foi comprar um micro-ondas Clicou na propaganda Casas Bahia Como que a CIP pegou o cartão? Meu, é muita desinformação Pelo amor de Deus Bug Quero reclamar de um bug Em que estava acontecendo Em que muitos jogadores ganharam muito dinheiro do jogo E ao invés de a CIP Soft resetar do ponto Em que o bug aconteceu Ela apenas tirou o bug E quem ganhou dinheiro Ficou com dinheiro E quem não ganhou dinheiro Porque joga o jogo direito Ficou chupando o dedo Enquanto outros enriqueciam no jogo Também quero dinheiro virtual Não é justo Lógico que não é justo Ô, presidente do nosso país Tem muita gente aí Roubando as coisas Assim, enriquecendo Também quero Já que vocês não vão prender esses caras Vai mandando parte pra mim também Pô, quero fazer parte Também quero enriquecer Porque eu tô corretamente trampando aqui Aí tem vagabundo ganhando dinheiro aí Então, qual que é o melhor a se fazer? Me dá parte disso também E qual foi? Tá me tirando? Ou deletem todos aqueles que aproveitaram do bug Porque é isso que vocês dizem no contrato Contrato? Quem aproveitar dos erros do jogo Ao invés de reportar Será deletado Vamos analisar esse caso Realmente, quando você vê alguém abusando de bug Primeiro, se você abusa de bug Você tá sujeito a delete Isso é fato Ah, mas aí foi culpa do jogo que permitiu Tá Não cabe a você, como jogador, julgar Se o bug é pequenininho ou grande Todos devem ser reportados Reporta e espera a SIP tomar atitude Não venha com essa mentalidade de Se todo mundo tá fazendo, vou fazer também Ah, vai ser foda, vai dar nada Porque quando a casa cai Cai pra todo mundo Agora, a SIP pode sim Chegar e deletar Qualquer pessoa que tenha abusado de bug Mas existe um bom senso na regra também Então existe uma avaliação Por trás de tudo isso E que às vezes não fica tão claro Pra nós, jogadores Isso acontece Por isso que o mais importante é Não cabe a nós, jogadores Julgar um bug pequeno Onde não vai ter punição Ou muito grande O pecado pequeno, pecado grande É tudo pecado, é tudo bug Abusou, é abuso e já era Se for pego, vai ser deletado Isso é fato Agora, já que a SIP não puniu os caras Você que acha injusto Os caras abusarem do bug E como não aconteceu nada Você quer ganhar parte disso também Ah, vá pra porra, né, véi E o cara faz uma reclamação de bug No reclama aqui, pô Por que não? Não existe suporte na SIP mais Morri hoje às 5h40 mais ou menos Do nada com a live cheio Simplesmente apareceu a mensagem dead E perdi dois levels Sendo que tinha blessing Galera, pelo amor de Deus, velho Vocês querem ter credibilidade Em alguma coisa que vocês estão escrevendo Escreva corretamente Você vai chegar num reclame aqui Você vai mandar uma mensagem pra SIP Você acha que a SIP meio que dá uma cagada Pra muita gente Por quê? Tem muita gente que mete no Google Escrito igual o cara escreveu aqui em português, ó Mano, tem que escrever corretamente Pra ganhar relevância Pra ganhar credibilidade Pra você ser ouvido Se você quer reclamar de alguma coisa Que você tem razão Faça por onde isso valer, cara Vamos ver o que aconteceu Estava em Rochamu O que que é Rochamu, velho? Ficou com preguiça de escrever o nome inteiro Quando do nada apareceu a mensagem dead Como que aparece a mensagem dead na tela? Tá Estava com a live com quase 3 mil Porra, então Então é Live de tíbia com quase 3 mil Porra, então é dos grandes, hein? E com apenas uma criatura me atacando E simplesmente apareceu a mensagem Dizendo que eu havia morrido Já é a terceira vez que isso acontece E tenho que ter gastos com blessing Gostaria de saber como isso aconteceu Acho justo a sua reclamação Mas não, não reclame aqui Reclame aqui não é pra você reclamar de tudo, cara Pô, eu tô chateado Que comeram meu último pedaço de bolo Vou abrir aqui o reclame aqui, ó Minha mina é foda, velho Comeu, ah, velho Reclama no suporte da CIP Pede orientação pra eles, cara Pô, 3 mil pessoas na sua live Você já deve ser um cara Então alto Você conhece Tem relevância E escreve desse jeito E reclama Ah, vai pra porra, velho Bom, e eu vou ficando por aqui Acho que já tá bom Deu já, né Comente aí embaixo o que você achou Faça suas piadas aí embaixo Tá tranquilo Dá aquela zoada Dá aquela aliviada, sabe Vai, só vai Muito obrigado por ter assistido Eu queria pedir pra você Não esquecer o like, por favor E outra coisa 27% que assiste o conteúdo Não é inscrito Então se inscreva Me ajude Me ajuda a chegar aí nos 200k É canal de tibia A gente tá tentando Dá aquela moral Fortalece no like Que a galera esquece A porra do sininho Que eu não peço Só vai Quer ver como Que você pode ajudar também Aqui embaixo Tá subindo o nome De todo mundo Que faz parte Que é membro do canal Que fortalece a gente Se tornando membro E aí aparece o nome delas aqui Com isso eu consigo fazer o que? Por exemplo Pedir pra você Que ainda não é inscrito Não se inscrever De se esquecer aqui no canal E desejar pra sua família Tudo de bom Desejar que vocês tenham Muito dinheiro no bolso E que melhore cada vez mais Mas pra você Que faz parte dos 27% Desejo que vá tomar no olho Do forte abraço Tchau